Música Loro Ndiyak, Mbak Harenain, Bia Teritorio Timor-Leste de Larantauma. Loro Ndiyak, Mbak Harenain, Bia Teritorio Timor-Leste de Larantauma. Loro Ndiyak, Mbak Harenain, Bia Teritorio Timor-Leste de Larantauma. Loro Ndiyak, Mbak Harenain, Bia Teritorio Timor-Leste de Larantauma. Loro Ndiyak, Mbak Harenain, Bia Teritorio Timor-Leste de Larantauma. Mbak Harenain, Bia Teritorio Timor-Leste de Larantauma. Loro Ndiyak, Mbak Harenain. Mbak Harenain, Bia Teritorio Timor-Leste de Larantauma. 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 a igreja e a comunidade e a sociedade. Nós nos envolvemos no Conselho Consultivo Municipal. Nós vamos fazer orçamento para o município, nós vamos fazer orçamento. Nós sempre nos vamos fazer membro. Nós vamos fazer a avaliação para o presidente do município, nós vamos fazer a organização política, que é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a patria, nós vamos fazer a reunião, nós vamos fazer a reunião, nós vamos fazer a reunião. na escola secundária. Na escola secundária, 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 a capacidade de participar da cidade da cidade de Alabarra a gente tem que fazer isso 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 para o que você tem? O que é isso? A biografia que eu tenho é que eu sou membro de parlamento e eu sou a legislação da lei. Eu tenho experiência muito, eu tenho que ter parlamento nasional, o órgão soberano, eu tenho que ter falado com a lei fiscalização orçamental. Se ainda é preciso implantar, o que eu tenho que ter o órgão soberano nesse parlamento nasional? A experiência primeiro quando, em 2017, ele foi no número 6 do Partido Democrático, a experiência primeiro mudar o feto, eu sinto chocada da TV. Momento tão bom, o colega feto, o senhor, considerou a senhora deputada ida. Para isso também, a senhora tem a ser a senhora, primeiro, e sem a senhora, e sem a senhora a senhora. Estou em que a senhora Mas eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que dizer que não é o que eu tenho que estar semelhante. Eu tenho que sentir-se triste o que eu tenho que pensar. E finalmente, eu tenho que pensar em casa com uma obstáculo que eu tenho que estar em casa. Eu tenho que falar sobre isso porque eu tenho que falar sobre o deputado da PDA. A gente precisa de tempo na área. A gente vai ter intervenção. A gente vai ter mais de 100 anos. A gente vai ter pensamento, de política e visão política, e com certeza nós estamos em política. Eu gosto de reconhecer que nessa área, é que a gente vai ter mais de 100 anos. E então a gente vai ter mais de 100 anos em relação a isso. Mas a gente vai ter muito o que a gente vai ter mais de 100 anos. e a experiência de morrer, a gente tem que ver. A momento, a gente tem que a minoria parlamentar. A gente tem que garantir que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a gente a gente tem que o espírito a favor de todos e a favor de tudo. Você está debaixo das grupos de que a gente nessas relações crossa. Então, você tem que olhar para a gente a gente no Parlamento. E quando você posto a gente, todos aqueles que Então, o Dr. Rona disse que isso é uma mecha que é um dos de maiz, mas isso é implementado só para o público. e a gente não se acompanha, tipo da unidade, não se acompanha também. Essa é a pergunta panha, nós temos o palco para pegar o povo. Nós conhecemos recentemente do Parlamas do Eu, porém, temos o povo que se интересam, mas não teremos gostosamente, para a gente, problemas de gente, Então, em 2017, 2018 e 2019, a crise política e impasse política do Parlamento, também entre minoria e maioria. Isso é uma experiência. Em 2019, o Parlamento está no parlamento. O Parlamento está no parlamento. então, a soberania está no parlamento. Também, o Parlamento está no parlamento, ou seja, no parlamento está no parlamento. O Parlamento está no parlamento. Portanto, nos decisões políticas, estamos no parlamento, politicamente, nos decisões que nós estamos votando, nós vamos no parlamento, nos seguidores. Mas nós vamos no diagnóstico. Nós vamos no planejar, a fiscalização, o povo tem esperança que atua a nossa preocupação, a nossa necessidade, a nossa cara, mas depois, quando a gente fala do Parlamento, a fiscalização é uma consequência com ela, é uma efetividade com ela. E tem uma pergunta que durante o continente do Anul, o povo russo, a existência de soberania no Parlamento Nacional, é efetiva com ela? Há lei, há fiscalização, há decisão política, mas não é continuidade, não é resultado. O resultado da fiscalização é o resultado da fiscalização. O que é importante é que o povo, a soberania no Parlamento Nacional, é efetivo com ela. É efetivo com ela, é atraente a navega a turismo. É a experiência que ela foi em 2017, ela foi em seguida, é a parte da membro do Parlamento Nacional. Agora, nós temos observação, agora está dando, nós acompanhamos. É efetivo com ela, é efetivo com ela, é efetivo com ela. Mas, o povo, há dói e sofá, é a parte da camada, é a parte da camada. que a gente se alimenta a mais. A gente vai ser cura para ver se eleva, mas também vai ser cura. Então, a gente vai ficar com a estraga da barat, a gente vai estar com a barat, a gente vai ficar com a gente, quando a gente vai ter uma casa tradicional, não vai ser a sua. A gente vai ter uma casa, mas ela vai ter uma casa. Não vai ser a sua casa. Mas não é isso. E aí, exemplo, que o Parlemento Nacional não é efetivo não terá mais 5 anos para o povo. Então, não tem confiança para o Partido H5 e também que é o acento para o Parlemento. Agora, eu quero dizer Maria Teresa Silva Guzmão, que é o candidato potencial do Partido Democrático. Agora, nós observamos que nós acompanhamos o que é efetivo do Parlemento Nacional. Agora, depois, nós temos oportunidade de todas as partes do Parlemento Nacional para o que é efetivo do Parlemento Nacional para o deputado do Partido Democrático. Sim. Isso é muito importante para o deputado do Parlemento Nacional para o deputado do Parlemento Nacional. É educação da saúde e da agricultura. Também isso é muito importante. Também, quando a deputado a deputado é fundamental quando a deputado é que a gente tem a partir do Partido H5 é que o deputado não faz a deputado que o deputado é preciso. Também isso é preciso. Seguindo, quando apagility da saúde e da agricultura é preciso, quando a deputado é que a deputado que o deputado é que a deputado é uma apagulha é que eu sei é que a deputado é capaz Nós precisamos de alimentação, nutrição e nutrição para a saúde e ajuda para ativar as atividades para a nação. Mas o controle é baseado pela força, nós precisamos de alimentação. Então, a educação é o Timor. A educação é o caráter de educação. Nós adotamos do Brasil, do Portugal, os currículos. Mas o currículo é identidade e a raça. Nós precisamos desenvolver o currículo. Isso é o relacionamento. Isso é importante para a educação. Nós temos exemplos da Japão e que a Asia tem que preservar a economia. Nós fazemos as experiências. Quando a guerra, na Assembleia de Nagasaki Hiroshima em 드름� tul卡. Nós nos conhecemos que somos líderes ganzáticos. A situação é que o líder brasileiro é que os professores são professores de St. Moritz. Os professores estão dizendo que os professores educam a gente para desenvolver o desenvolvimento. Os investimentos são muito ativos e a metodão de inovação do mundo em japonês e nasão de NBK desde mais desenvolvido em parte da Ásia. Isso é uma educação muito importante. Quando a gente fala, a gente tem que recorrer com alas ferramentas para as pessoas, a gente coloca uma árvore, Mas eles também têm um trabalho de arvore. Mas eles sejam bem. Mas eles têm um método explorativo. Se estudante, eles têm um trabalho de explorar. O arvore é melhor. Quando explorar as pessoas, eles falam que eles têm um trabalho de arvore. Quando os dias de atrapalhar, e tudo o fogo por cima, se quando ele está chegando com uma coisa a exploração, em uma memoria assim, Apesar de teoria do arvore e a gente consegue essa ainda mais arvore. É uma ideia de como a nossa educação. Quando os americanos, eles têm um lugar a gravar e se fossem sobre os pacientes, não teria um lugar para o massacre, mas eles têm um lugar em nomego, Os estudantes do Dr. Sira estão na escola especializada em FOTEU. Então, o Dr. Ida Rua é o Sr. Asliu, acompanhando o Dr. Ida Rua com a fasilidade do dia em hospital. Para o Dr. Sira, o Dr. Ida Rua, Dr. Ida Rua é o Sr. Ida Rua, e acompanhando o Dr. Ida Rua com a fasilidade do dia em hospital. Assim, a minha forma é muito rápida. Por exemplo, o Dr. Ida Rua é oichto, as por exemplo, resusantes daeralização das 끌adas do Vองhaus de JOSH. Nogoria do Dr. Ida Rua é acerca da员za de rua, como se representan das criações de São Parabéns. Por exemplo, os horrores da produção da Ricardo Ida, a headão do Dr. Ida Rua efeito da alfa. Acomissão da Hiti efeito da Algapa-Gen". Então, eles não vão ter uma forma alheada. Então eles vão ter uma forma de desenvolver muito. Então eles vão ter supermer, sosis, peregrinado, e os comerciais, eles ficam com os amigos. Então eles vão ter e de 40 anos, 50 anos. Eles vão ter e mais. Mas eles vão ter e mais. Eles vão ter e fome. Eles vão ter e-exemplos de exemplo. Eu nem sei se ele se quer dizer que eu sou a escola, mas eu tenho aqui, porque eu sou da escola especial. Eu sou a escola, que eu sou a escola, que é um goberno, ministro, vice ministro, secretário de estado, quando eu visite o aldeia da cidade, eu sou a escola, não tem, não tem. Eu sou a escola, não tem, mas eu sou a escola. o Parlamento Nacional foca batida para conceder o que é o público e o INBD. A gente considera o que é o INBD ou o público ou o que é o público. A gente tem muita vantagem. Quando tinha ministro, o INBD, o líder top. Quando o INBD, o INBD é consideração da inclusão do INBD para a existência do público. O INBD é que a gente acompanha o INBD. A gente não quer fazer o Parlamento. A gente não quer fazer as coisas para o município. A gente não quer fazer as minas, mas a gente não quer. Não há nada. Mas o que é? A questão de corrupção, o apontado, o apontado, o apontado, o apontado, o apontado. Não, não é. O apontado, o apontado, o apontado em parlamiento. Eu vou fazer uma pergunta de hoje sobre a efetividade do Parlamento Nacional. A Partido Democrático, nós temos que dizer que não é a sentia parlamentar, quer dizer que não é a deputada, não é a senhora. Então, isso é efetivo, então, isso é muito importante também do órgão colectivo. Vejamos. Você tem uma diferença entre os deputados e os deputados do Partido Democrático ou os deputados do Parlamento Nacional? Sim. A efetividade, nós temos a responsabilidade dos deputados que estão sendo parlamentares. Parece que a gente tem que se generalizar. Então, o Partido Democrático, nós temos a decisão coletiva, e nós temos a decisão coletiva, e nós temos a decisão coletiva. O Partido Democrático e a cadeira Lima. Nós temos a decisão coletiva, e nós temos a decisão coletiva para o Partido Democrático e os deputados do Partido Democrático. e se a dados deles, nós temos a decisão coletiva colocar nada tão positiva, şek subscribe para o Partido Democrático e os deputados do primeiro. Mas a partir de uma carta de Deus, a gente quer dizer, que a nossa dignidade é a nossa dignidade. A nossa dignidade é a nossa dignidade. Então, a gente quer dizer que a gente tem oposição para a gente, mas a gente quer dizer, quando a favor do povo de necessidade, a gente, 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 a gente quer dizer que a gente tem que aumentar e pedir a proposta. não pede a favor 100% e sem reserva para o povo da cidade. Também temos qualidades de efetividade do Partido União e tarefa entre a bancada NB, acento voto, ou bancada NB, que, agora, e deve ter toda a efetividade para a bancada de voto, decisão de ser em Lima, então você vota a maioria, se não tem que decisão, você não pode se submeter a maioria. Mas se não tem que votar, mas se não tem que votar, 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 então você não tem que votar. É diferente entre efetividade do Parlamento Nacional, e você não tem que votar mais emname a O que é que é que é o parlamento durante 20 anos, é a existência de ativos, é o que é que é que é que é que é pro e contra diferentes ideias no princípio, ideologia política que é que é partida do Brasil, é que é normalidade. Mas é que é que é necessidade de comuns povos indígenas, mas é a segunda vez de 45 anos. Seja o ano de 2017, o que é que é que é que se trata de crise política, é que é que é o impasse política, e o que é que é que é que é que é para o país. Seguro que é que é que é que é que é o parlamento, pois é que é que é uma continuidade, Então, o Partido de Política tem que diferenciar a visão política entre os nacionais. Então, o Partido de Política tem que ter necessidade do povo e das nacionais, mas também o Partido de Política tem que interessar os partidos porque o Partido de Política tem que ter de debate política no Parlamento Nacional. Então, o Partido de Política tem que estar em casa, mas é o Partido de Política do Brasil. Eles tem que ter de fato de ter fato de ter de 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 ser servido. Então, isso é um exemplo aqui, da URGAM IDA, da URGAM IDA, da URGAM IDA, da representante povo, da URGAM IDA. Quase discutir malu, Há que ir lá malu, a gente viu o que a gente viu. A gente não faz mais tempo e não faz mais tempo. A gente não faz mais tempo, não faz mais tempo. A gente não faz tempo, não faz tempo. E a gente não faz tempo. A gente não faz tempo. É uma pessoa que está desesperada. Ele é importante para a gente, A gente se sentiu loucura para o povo e morreu quase que a filha abandona a Tepteves, mas a filha não se sentiu, quase que o deputado Sr. Nebeke 20 anos era do Parlamento. A gente se sentiu loucura para a filha abandona a Tepteves, mas a filha abandona a Tepteves, mas a filha abandona a Tepteves, mas a filha abandona a Tepteves. A gente sabe, mas a filha abandona a Tepteves, mas a filha abandona a Tepteves. A gente consegue fazer o Sabam clarify, ambos fatores se comem exequyólan, pois comem ainda osfor hacemos? Não dá candidata, potencial ainda, os partidos democráticos e não dá um sufeito. Isso é muito importante para o Estado em Corazão, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil. E a decisão, a decisão, que é importante para o Estado em Corazão. Sim, eu acho que é o presidente brasileiro, para as notícias, Sr. Dilma, ele paradirildo que ele Toe, que ele tem o que e o presidente da Alemanha, ele nos disse que era muito importante, ele nos disse que era muito importante. Ele nos disse que a presidente de Alemanha, a Angela Merkel, ele disse que a gente não sabe se há uma decisão. A decisão da lei. Ele nos presidente da Liberia, Nós prometemos que a sensibilidade de que a gente lidera a nação. Exemplo aqui, encorajar. A partir do mal feito, encorajar a gente a gente. A gente tem que formar a gente. Mas a gente tem que ter prontidão. A gente tem que preparar a nossa capacidade e não é caráter. Também, se o presidente Liberia, a gente tem que ter o caráter mudado a gente. A gente tem que ter liderado a nação. A gente tem que ganhar confiança para a gente. A gente tem que ser presidente da república. A gente tem que lembrar. A gente tem que sentir a gente. A gente tem que sentir a gente. O caráter é o cara e a gente tem que sentir a gente. Que a gente se sente. A gente, quando ela prometeu, for lá pra wearing glasses, droughts ou haramatos. A gente nem considera a gente, que joga nas citas são seus sentimentos. A gente teve mindset, a gente teve sofrimento, a gente teve vontade, a gente teve eia medias até se gostar. Nós temos o seu carácter. Também encorajamos os colegas. Tem que ter ambição. A gente sente que a gente não tem valor. A gente não tem a decisão. A gente tem o líder potencial no mundo. Ambição é positiva. Basta ter ambição com a sua filha. A gente tem que ter a gente. Então a gente tem garantia a gente. A gente tem que ter a gente. A gente tem uma diferença. A gente tem outra oportunidade. Tem uma função. Porque no ponto, ele tem uma oportunidade. Se você conseguir oportunidade ele tem uma oportunidade. E você conseguir confiança em minha oportunidade. E se você conseguir oportunidade em minha vida. Mas no ponto, você conseguiram uma oportunidade. é um obstáculo para o mundo, ou seja, não há nada. Não há nada, não há nada. Também precisamos ter feito para preparar capacidade para a ciência, 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 a ciência. Só temos umoshão e para que o Brasil tenha desenvolvido com os movimentos, a ciência. Isso é um obstáculo um combate. Não é um problema. Não é o Partido Democrático, mas não é o Partido Democrático. Mas também não é o Partido Democrático para ajudar a situação Então ela só está fazendo um ponto de vista sobre o ponto de vista da África, e isso é um ponto de vista. Então, em princípio, o Partido Democrático adopta do universo do Espírito Democrático. Ele foi um ponto de vista. Mas o exemplo, ele é o que ele fez, ele fez com a OND, Organização Mulher Democrático. E o PD não deu uma ideia. Nós temos que considerar o projeto de desenvolvimento de democracia e o Partido Democrático. Nós falamos que o Parlamento Nacional se via o Partido Democrático é o deputado de Lourdes Besa e o deputado de Haurasic e o Partido Democrático. Nós falamos que o Partido comuns a igualdade é o Partido Democrático. Democráticamente, o Partido Democrático é o desenvolvimento de organização política. Se o obstáculo do Partido realiza o que é o obstáculo e o que a gente generaliza. Então, lá indica-se o que é o nosso observação e o que a gente generaliza é a observação. A primeira写ora, o que é o Instituto Democrático é feito o alleva. A primeira写ora, o presidente da Turquia é feito ou não é feito. E aí, o que é que a gente tem que fazer efeitos com a gente, a gente tem que fazer esse conceito da organização, que é o Morris, o Beke, é o balanço. Então, a gente tem que fazer essa organização, e a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer essa competição para a gente, e a gente tem que fazer essa organização, e a gente tem que fazer essa organização, ajuda a todos os parceiros a desenvolver o patrimônio. Também, a gente tem que fazer isso, educação e formação é importante ter vocês. Você tem que fazer isso, acompanha a ciência mundial, acompanha a organização feita do mundo, acompanha o desenvolvimento do mundo, de qualquer mundo, informação, tecnologia, para o que tem pensamento, efeitos e defeitos, não é importante a organização. A gente tem que fazer isso, precisa, parceiro no Beke, e a gente tem que fazer isso, a diferença é importante. Também, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que agradecer, e a gente tem que fazer isso. A gente tem que agradecer, e a gente tem que agradecer, a gente tem que agradecer a ti e – a gente tem que agradecer, e também a gente tem que agradecer, e a gente tinha que agradecer mais. lembra até a gente, e não a gente tem que agradecer, mas um dedo, assim como a gente tem que no pé, não eklaira naância. não tem desigualidade, mas desigualdade. Quando se fosse diferente, sempre isso é diferente. A gente não tem nada, a gente não tem nada, a gente não tem nada. Mas se fosse diferente, a gente não tem nada. Então é diferente. É naturalizar a humanidade. Então é uma coisa que a gente tem, a gente tem que se dizer diferente. Então, quando muda a mentalidade, muda a mentalidade. Não podemos mudar os desafios. Não podemos mudar os obstáculos de mal. Mas é que a educação muda a mentalidade. A educação muda a mentalidade. Isso é uma questão importante. Antes de terminar, no debate político. Ele representa o Partido Democrático. Mas não sei se você tem que ter o Partido Democrático. Para ter o Partido Democrático, a primeira coisa, a história do Partido Democrático, a maioria dos estudantes de Indonesia, que não tem o Partido Democrático, mas não tem o Partido Democrático. Mas não sei se você tem que ter o Partido Democrático, mas não tem o Partido Democrático. que não tem o Partido Democrático, mas não tem o Partido Democrático. e nós temos limitações e nós temos que ter um mundo digno. Então, nós temos que ter um mundo digno de ser um espírito de democracia, também ditadura, autoridade, comunista, socialista. Agora, nós temos que ter um mundo, também desenvolvendo ciência e tecnologia, Às vezes, a gente não consente a qual dignidade, incubando certinho pra fazer uma maneira possível. Se não e não puder ser digno, a gente não luta, a gente tem que, um espírito demokrasinho. Às vezes, Nenhose, 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 ela nunca mais, agora a gente luta na demokrasia. Mas eu posso fazer essa Mãe na área de três anos? que a gente tem que fazer votar no dia 21 de maio, e com certeza que a gente vai fazer voto no Partido Democrático. Parce que o senhor tem que fazer votar no dia 21 de maio, não tem confiança em mim. Nosso partido democrático, o partido que teve uma mudança de nada. O partido que teve, foi o que teve. a geração foi, porque a gente continua a luta na minha mãe para o desenvolvimento. Também, a gente tem confiança do Partido Democrático e, até mesmo, a gente continua a fazer a vida na minha mãe para a luta para o Congraxia. Da primeira coisa, a gente tem a mudança mas também tem a gente tem a ser. A gente tem confiança do Partido Democrático e, até mesmo, o Partido Democrático durante a semana que a gente não se derrubou, a gente tem a reunião entre o Partido Bot, Fratelinho, XNRT, e a gente tem a reunião. A gente tem confiança do Partido para a continuação, 100%, e a gente tem dúvida na reserva. Obrigado, para a gente tempo, para a gente da Ralia. sentido decisão, que você é um feito, e não é efetividade, que você é feito quando lidera, importante a Lá-Limar, importante a TVTBs, e a Itania, o Parlamento Nacional, a BAUEN. Também, a segunda, que é o envolvimento feito e a política é importante, mas é que está a luta, a tubele, a completa Itaniaã, e a Itania, educação, experiência, atubêle, toloum ita, sai, feito e dan ebequei, potensial, BAUEN. Abertura, ebola, a Albert, a Albert. Abertura, a reza... Obrigado.